Provérbios 20 O vizinho zombador é a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão, quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não era as terras porque é inverno, por isso no tempo da colheita procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de dois pesos e duas medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abre os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento, são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho. Que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo. E só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Próximo.